Um dia teve um treinamento do quartel Veio uns cavalos do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, uns quartos de milha Gigantes, assim, parecem uns cavalos, pareciam um dinossauro E os caras deixaram um terreno ali pra trás do sub Ele cercou o terreno, fechou a porteira E eu não sei se ele saiu, foi no banheiro, fez alguma coisa Quando ele voltou, estava só o terreno vazio Os cavalos saíram por outra abertura que tinha no terreno E saíram pela rua Amazonas, parecia o desfile de 7 de setembro E onde é que eles foram parar? Foram parar tudo na minha casa Foram tudo na frente da casa do Diogo Cara, tu imagina, tu abre a janela da tua casa Um monte de cavalo, tu pensa assim, ó meu Fizeram uma maldição E cagaram o terreno Cagaram tudo E daí o pessoal do quartel teve que ir lá juntar Mas devia ter deixado, pensa no adubo pra grama Pô, e tu que é do ramo aí da corrida, né? Desse negócio fitness Pro cara poder tomar um copo de cerveja desse aqui Igual eu tô tomando aqui, ó Tem que correr quantos metros? Quantos km faz por litro? Quantos, não Sabe que eu sou corredor também? Tem um corredor amador E eu sou corredor detestador Que eu vou contra a minha vontade O que eu sou corredor também?